Fala, meus queridos heróis! Sim, vai ter Snyder Cut dublado! E eu tô feliz demais! Ele voltou! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Roda a vinheta aí que a gente vai falar sobre isso! Vai ter Snyder Cut dublado! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais! Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você! Meus queridos heróis, muita gente tava preocupadíssima porque, cara, tá chegando o dia e ninguém anuncia se vai ter ou não dublado Snyder Cut. Será que o Guilherme Briggs vai ter a voz do Superman? Você não me deixa viver! Cara, o que que tá acontecendo? Por que que ninguém fala nada? Muita gente tava preocupado, querendo saber se ia ter Snyder Cut na HBO Max, apenas legendado, né? Já que é um filme que a Warner não está dando muita atenção e que muita gente tá boicotando o filme e muitos problemas, cara, desde que o Snyder resolveu fazer esse filme e partir pra cima pra fazer esse filme, muitos fãs se abraçaram com ele, mas vem tendo um problema muito grande de lá pra cá. Ele não tá vendo. E aí, cara, surgiu essa dúvida, né? Essa questão da dublagem. Todo mundo preocupado pra saber se realmente iríamos ter a dublagem com todas as vozes. E, cara, Guilherme Briggs, há pouco tempo, há pouco tempo mesmo, anunciou no seu Facebook, de forma oficial, que sim, que todas as vozes estão confirmadíssimas no Snyder Cut. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, a gente vai entrar no Facebook dele aqui e a gente vai mostrar pra você. Olha só aqui, ó, Guilherme Briggs. Já que foi oficialmente anunciado pela querida Warner, eu confirmo, agora que eu estou de volta como Superman. Bate palma aí, bate palma aí. Assim como todos os dubladores na versão dublada do Snyder Cut, olha só, cara, todos os dubladores, inclusive Mulher Maravilha, todos, todos, Mulher Maravilha, todos os caras que estão lá, que a gente conhece, que a gente gosta de ouvir aquelas vozes maravilhosas, vão estar lá no filme. O quê? Ah, relaxa, sua adrenalina tá disparando. Por que ele não tá normal? Ah, não. A gente deve se curvar ou acender uma vela. E aí ele continua, na versão dublada do Snyder Cut, que estreia dia 18 de março. Estamos todos de volta. Muito obrigada, Warner. E ele colocou um coraçãozinho, colocou aqui uma imagem muito legal aqui. Bom, cara, e a gente já tem aqui 600 compartilhamentos, como vocês estão vendo, ó, 594 compartilhamentos e 600 comentários, melhor dizendo pra você aqui. E, claro, a gente vai ler só alguns aqui, ó. Eu nem assisto, mas não seria o mesmo sem sua dublagem. Assim como seria horrível o Cosmo com outro dublador. Até o gato da Erika Barbie princesa e a Playbeia, tu dubla. O Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um problema muito diferente. Sabemos que o Guilherme Briggs é um ótimo dublador e faz vários tipos de vozes, né? E aí ele fala aqui, né? Tem outro comentário aqui dizendo, ó, o Guilherme Veloso. Oba, que emoção, que demais. Eu estou muito animado pra assistir com a sua voz. E a dos outros também, é claro. Outro rapaz falou aqui, o Renato Rocha, disse. O Guilherme Briggs é um melblanc brasileiro. Só pela versatilidade de dublar, o Optimus Prime e o Mickey, com esse poderoso falsete vocal, merecem todos os aplausos. Cara, tem muitos comentários aqui. E o cara realmente, de forma oficial, declarou que está com uma voz novamente do Superman. E isso é bom demais. Isso é maravilhoso pra gente. Principalmente que gosta muito da dublagem brasileira. Uma das melhores do mundo, cara. Uma das melhores do mundo, considerada internacionalmente. E saber que o Snyder Cut, esse projeto, praticamente da internet, dos fãs, do Zack Snyder, estará dublado, disponível pra nós, é bom demais. E, claro, a gente está feliz. Você está feliz em saber que as vozes serão as mesmas? Então não esquece de deixar um like aqui. Não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito, cara. A gente sempre está trazendo muitas novidades pra você. Resta saber que... Como será a voz do Darkseid, né, cara? Eu sou a entropia. Eu sou a morte. Eu sou Darkseid. Como será a voz também dos outros personagens que não apareceram? Será que a voz do Steppenwolf será a mesma, cara? Então vamos aguardar. Aguardar que essa notícia é muito boa. E não esquece que você também é um herói. Você também é uma heroína. Que notícia boa, hein? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.